Olá, tudo bem com você? Vamos para uma super dica rápida? Então, vambora! Pois bem, para que você entenda, para que você estude o Instituto da Remuneração e do Salário, previsto no artigo 457 da Série T, inicialmente é imprescindível que você faça uma diferenciação entre as parcelas salariais e as parcelas não salariais, as chamadas verbas indenizatórias. Pois bem, o que seria uma parcela salarial? Uma parcela é salarial porque ela vai refletir, essa palavra reflexo, nas demais verbas trabalhistas. Nesse caso, os valores pagos farão parte do cálculo de outras verbas, aumentando assim o valor recebido pelo empregado. Exemplo, adicional de insalubridade. Enquanto o empregado fizer jus ao adicional de insalubridade, esse adicional vai compor a base de cálculo das suas férias, do seu décimo terceiro salário, por exemplo. Já quando eu falo em uma parcela não salarial ou indenizatória, ela não reflete, não há reflexo, nas demais verbas trabalhistas. Assim, se o empregado recebe, por exemplo, participação nos lucros ou participação nos lucros ou resultados, PL ou PLR para quem prefere, enfim, esse valor não será usado para a base de cálculo das demais verbas trabalhistas. Então, por isso é bom fazer essa diferenciação. O artigo 457, parágrafo 1º da CLT, traz as verbas salariais, parcelas salariais, e o 457, agora no seu parágrafo 2º, traz as parcelas não salariais. Dispositivos impactados pela Lei 13.467, 2017, que é a nossa reforma trabalhista, então, certamente, eles podem e irão aparecer na sua próxima prova. Conta comigo que se precisar, é só chamar. Bons estudos, sempre avante e nunca se esqueça que trabalho não dá trabalho. Tchau!